Atenção! Neyv Kixote em sexto Don Pascoal em sétimo Oitavo aberto Don Papa Entram pela grande curva Dois na banta Falco, role segue Ponte ano Jaguari em segundo Léo, curte lá por fora Meio corpo em terceiro Um corpo inteiro Obsceno em quarto Um corpo inteiro Maifo Em quinto Neyv Kixote em sexto Don Pascoal em sétimo Oitavo Don Papa Vão passando da primeira Para a segunda Metrada Grande curva Falco, role segue Ponte ano Jaguari em segundo Léo, curte por fora Em terceiro Obsceno em quarto Maifo Aparece em quinto Neve Kixote em sexto, Dom Pascoal em sétimo Dom Papo, oitavo, final da grande curva Falco, me engano, Jaguaribe Lá por fora, Lecote, vamos torna a curva De chegada aí, entram pela reda, foi uma boa passagem Para o Bicene lá por dentro, tomou a quarta Malifu em quinto, Neve Kixote em sexto A 600 do vencedor Falco, ele tem a ponta, meio corpo, ele vantagem Aqui por fora, joga a Rebe em segundo Mindful, procura uma passagem, Lecote aqui por fora Em quarto, não rende muito não, hein? Pisaram os 300 Do vencedor, Falco, ele tem a ponta E o Jaguaribe, e cá por fora Neve Kixote, a Neve Kixote Vem voando baixo, tomou a quarta Tomou a terceira, e lá por dentro O Falco, ele é brigador, o corpo inteiro Meio corpo, ele vantagem, Neve Kixote e Dom Pascoal É páreo bom, o Falco, ele tá brigando O corpo inteiro, Neve Kixote Em segundo, Dom Pascoal, em terceiro Usa uma faixa final, Falco, ele Neve Kixote, Dom Pascoal Lá, eu curte, Dom Papa, Mindful Jaguaribe, o resultado Do quarto, páreo, largou e acabou Falco, ele é mais uma do Biduca Falco, ele é mais uma do Biduca